oi que não é muito rio tá ligando agora é a película o menininho eu vejo que eu tiro essa película, eu vejo que a película é o menininho ali, a partir de um filme e outro 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 E aí a livra da película é uma linha e eu apareci com M e o comandante P é exato. Aí deveria aparecer um P, um P, esse P é uma linha, um P é uma linha. Então, eu vou ver a película e essa película é um menininho. Vou adquirir ainda um minutinho. Com a marca de... Devolver. Como eu havia visto a gaga... Outra vez, não havia visto a película, mas... Esta película... Não tinha um pedido em uma gaga final. Que não pediu de tipo, porque é um vídeo primeiro. Como aqui mesmo, aqui para ver... Esse vídeo é um vídeo, e me... E aí, me enrolou o e me... Tem uma luta em um e já! Toda a gente, aí, te a gente. E aí, me enrolou, que parede o outro... E aí, eu quero desenhar o outro... This é um pedido que... Que, ó... Te... E eu... Este İşte a variável, como um, né? Mais uma coisa, já é o peço que nem... Upir em, tá, mais como. Ura... de película e ele estava agora operando de película com o engemi, mas aqui ele tem um menino aqui. Vou te olhar para que você vea como vai agora. Compartilhe a película. E com todos os que tem película, eu peguei um ratinho. E com todos os que tem película. E que há um beijo notici. Vem daqui ou não, pera mais. E então, é tudo aí.